O Grêmio conquistou um ponto fora de casa, mas eu queria a tua avaliação desse jogo, onde o Grêmio teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter isso em um resultado positivo, uma vitória para o Grêmio na noite de hoje. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Você tem razão, Jéssica, a gente criou bastante oportunidades, tivemos a chance de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe, acertar também o último passe, até porque eu havia falado para eles que nós tínhamos que trabalhar em cima do psicológico do Goiás, que eles estão em uma situação difícil no campeonato. Faltou o gol, eu gostei da equipe, a equipe criou, a equipe teve bastante posse de bola, a equipe se comportou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. Mas um ponto está bom, até porque não tem jogo fácil, principalmente se tratando nesses jogos onde se pega as equipes lá embaixo e elas estão com a corda no pescoço, brigando para não serem rebaixadas, então não tem jogo fácil. E até porque também a gente colocou uma equipe totalmente diferente hoje para jogar. Renato, este empate aqui em Goiânia é o tipo do resultado que ele acaba sendo lamentado pela oportunidade desperdiçada de avançar na tabela? E qual é a posição do Jean-Pierre para o jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro? Eduardo Gabardo, na Rádio Gaúcha. O Gabardo, é o que eu falei, a gente tentou a vitória, né? O segundo turno, ele vai ser muito difícil para todo mundo. São as equipes brigando pelo título, são equipes brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana, e você vai encontrar as equipes também que estão brigando contra o rebaixamento. E agora é o segundo turno, é a fase final, e todos os jogos são difíceis. A gente lamenta, mas o adversário também queria ganhar, o adversário também dificultou bastante. Mas como eu falei, eu gostei da minha equipe, a minha equipe criou bastante, só faltou aquele último passe e uma tranquilidade maior na hora da finalização. Mas eles foram bem, os garotos foram bem, eu estou satisfeito com isso. Quanto o Jean-Pierre, como o Jean, como os outros jogadores que ficaram lá em Porto Alegre, e a partir de amanhã eu falo com o Departamento Médico, a gente faz uma revisão dos jogadores, e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Renato, até o complemento da rodada amanhã, pelo menos até amanhã, o Grêmio fica nove pontos atrás do líder, com as decisões também de Copa do Brasil e de Libertadores. Como é que se administra isso? O Campeonato Brasileiro ainda é possível? Dá para buscar esses nove pontos de diferença? É o Rafael Faiz, senhor da Rádio Boaíba. Você tem, Rafael Faiz, tem tanta coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, não só com o Grêmio, mas com todas as outras equipes. Muita gente, ah, nove pontos de vontade, nove pontos são três jogos. Faltam aí umas treze rodadas, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. A vantagem que as outras equipes que estão brigando pelo título, elas tirando o Palmeiras e o Santos, praticamente, que estão na Libertadores, mas a vantagem delas é que só jogam no final de semana. Então é uma vantagem muito grande, porque você pode recuperar os jogadores, pode treinar a semana toda, a semana cheia. Quer dizer, é uma vantagem muito grande. Enquanto as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores estão se matando, muita gente só espera na rede, na sombra. Faz parte. Trabalhar em time grande é assim mesmo. Mas o Campeonato Brasileiro, nós não vamos esquecer, não. Tem muita coisa ainda para acontecer. E a gente vai continuar brigando pelas três competições, até onde der. Então, hoje foi o Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, a Libertadores. Vão tentando avançar nas competições e brigando pelo título também brasileiro. O Patrick já recebeu inúmeras oportunidades minhas. Hoje ele já recebeu mais uma. É um jogador que tem um certo talento. Agora, depende dele. Eu dou chance para todos os garotos. Os garotos que querem andar, querem vencer na vida, eles têm que ser profissionais. Então, depende do Patrick também. As oportunidades têm sido dadas para ele, não pode reclamar. Entendeu? É um garoto que a gente continua apostando nele, mas vai depender exclusivamente dele. Tudo bem, Renato? Hoje, mais uma vez, o Luiz Fernando foi escolhido para atuar pelo lado do campo, pela direita e também pela esquerda. Mas o que faz você escolher, à frente do Ferreira, o camisa 33, Luiz Fernando, nessa equipe do Grêmio? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. Porque eu acho que o Luiz produz um pouco mais no momento que o Ferreirinho. Simples. É muito simples. A decisão é do treinador. Então, é o que eu falo para vocês. Eu respeito a opinião de vocês, mas ninguém conhece melhor os jogadores do que o próprio treinador. O treinador convive com os jogadores diariamente. Então, pode ter certeza que eu acredito que o treinador conheça um pouco mais de vocês. Por isso que o Luiz Fernando tem jogado. Renato, hoje o Kahneman encerrou o jogo. Jogou os 90 minutos. David Brás ficou no banco. Aquela troca que você fez na Arena pode ocorrer, pode ser consolidada na Vila Belmiro. David Brás, começar o jogo e o Kahneman, por questão de ritmo, ainda está voltando a ficar com uma alternativa. Como é que você avalia o retorno do Kahneman? Eduardo Moura do Gé. Eduardo, você é auxiliar do Cuca? Deve ser, né? Qualquer jogador pode jogar quarta-feira. O importante é que amanhã a gente volta. Vou conversar com o departamento médico, saber da situação de todos os jogadores. E a partir daí, eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Qualquer jogador que seja aqui, que seja em Porto Alegre, pode começar o jogo de quarta-feira. Renato, em alguns momentos desse jogo, o Grêmio lembrou outras temporadas, às vésperas de uma decisão, onde, sei lá, inconscientemente, a cabeça não estava ali no jogo. Também te pareceu isso? E isso é inevitável por conta do calendário? Isso vai acontecer inevitavelmente às vésperas de uma decisão? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olá, Jeremias. É difícil você trabalhar a cabeça do jogador, principalmente na véspera de uma decisão tão importante contra o Santos. Mas eu achei que a minha equipe se comportou bem hoje. Nós criamos várias oportunidades. O que eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade na hora do último passe, na hora da finalização ao gol. O Grêmio está acostumado a decidir. Hoje nós colocamos vários garotos nisso, durante a partida também. Falta um pouquinho de experiência para eles, é uma coisa normal. Falta um pouquinho de entrosamento também, é uma coisa normal. Mas eu, sinceramente, não achei que a minha equipe estivesse com a cabeça em outro lugar. O que seria até um certo ponto, né? É uma coisa normal pela decisão. Mas esse grupo está acostumado a decidir. Toda hora o Grêmio está decidindo para a gente. A cada três dias é uma decisão. Seja ela na Copa do Brasil, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. Então esse grupo está acostumado a decidir. É o que eu falei. Eu gostei da minha equipe hoje. Só faltou o gol. Só faltou o gol mesmo. Então os garotos hoje estão de parabéns. Obrigado. Obrigado.